A União e o Instituto Aeros de Seguridade Social, fundo de pensão dos ex-funcionários da Varig, terão que manter o pagamento de complementação de aposentadorias, pensões e auxílios-doença exatamente da forma como era feito, às vésperas da liquidação dos planos Varig e Transbrasil. A decisão é do Tribunal Regional Federal da Primeira Região e deve ser cumprida em até 30 dias após a intimação. Em caso de descumprimento, há previsão de multa diária de R$ 100 mil. O advogado do Sindicato Nacional dos Aeronautas e da Associação dos Aposentados da Transbrasil afirma que apelou ao TRF, alegando que atualmente cerca de 10 mil aposentados e pensionistas recebem aproximadamente 8% dos valores do que teriam direito. E isso envolve o direito à vida e à dignidade da pessoa humana. Essas pessoas estão recebendo, as que sobrevivem ainda, por volta de 8.500, com uma média de idade de mais de 76 anos, estão sobrevivendo com 8% do que fora contratado. 8%. Ou seja, aquele funcionário da aviação que contratou e pagou a vida inteira uma aposentadoria para receber R$ 1.000 durante o quanto se aposentasse por mês, está recebendo hoje R$ 80. R$ 80. Então, a situação dessas pessoas, nós recebemos muitos e-mails deles, é desesperadora. Os argumentos foram aceitos pelo TRF, que concedeu a tutela requerida pelo sindicato. Essa decisão, com certeza, trará a esperança de esses 8.500, por volta de 8.500 aposentados, possam viver o final das vidas deles com o que exatamente foi contratado e com o que eles pagaram.